AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Obrigado pela deferência, meus amados irmãos, podem tomar assento. Página 40, a nossa revista. A nossa revista. Tem ainda alguns irmãos se acomodando. Quando eu falei sobre a questão dos quatro grupos na igreja de Coríntios, nós precisamos entender que Paulo não estava elogiando a nenhum grupo. Ele estava repreendendo aos quatro grupos, dentro daquele contexto que eu coloquei, não é? Uns que só obedeciam a Pedro, ou a Paulo, ou a Paulo, e outros só a Cristo. É nesse sentido, só para ficar bem claro. Quando a gente coloca assim, pergunta para os irmãos, é com muito respeito para que a gente possa entender aquilo que o texto está querendo dizer. Amém? Amém? Amém! Ah, os irmãos já chegaram, graças a Deus. Então vamos prosseguir. Na página 40, revista. Não há dúvida que existem muitos cristãos que gostariam de pôr em prática o seu discipulado. O problema é como desenvolver esta tão grande missão, pois não sabem por onde devam começar. No entanto, todo cristão precisa saber que o Senhor Jesus simplificou sobremaneira a forma para se evangelizar ou se prega o evangelho, que não é necessário ser um acadêmico para divulgar a gloriosa mensagem da salvação. Acadêmico também pode, mas não necessariamente tem que ser acadêmico para poder anunciar o evangelho. Qualquer pessoa pode anunciar o evangelho, por mais simples que seja essa pessoa. Sendo assim, qualquer pessoa que tenha passado pelo processo espiritual do novo nascimento, quer dizer, ela já tem um testemunho, demonstre obediência a palavra de Deus e amor pelas almas perdidas, pode se tornar uma reprodutora de discípulos para o reino de Deus. Amém? Amém. Em uma determinada igreja, me lembrei de um fato, existia, era uma igreja muito grande e o seu pastor era um homem acadêmico, nada demais nisto, não é? E trabalhava também em uma determinada empresa. Quando foi um dia, ele convidou o diretor da empresa para visitar a sua igreja. Olha só, ele disse, não, qualquer dia eu irei, mas o senhor me avise, por gentileza. Então ele queria que o diretor avisasse para ele dar uma orientação à igreja, afinal de contas era um homem muito importante, que estaria lá e tal, não sei o quê. Então ele ficou aguardando que o homem avisasse. Só que o que aconteceu é o seguinte, que os caminhos de Deus, irmãos, a obra do Espírito, ninguém pode saber como ela vai se processar. Quando foi um belo domingo à noite, para a surpresa desse pastor, o diretor chegou e não avisou, não tinha avisado. O pastor ficou apavorado, quanto à recepção do homem, aquela coisa toda, afinal de contas é o diretor da empresa e tal, e corre o breiro para lá, para cá e chegaram lá, então colocaram o homem assentado em um determinado lugar. Quando o homem acabou de se assentar, vem chegando uma irmã muito simples da igreja, que os irmãos chamavam ela, a irmã Mariazinha, carinhosamente, era a irmã Maria. Sabe aquelas pessoas simples que vão chegando na igreja atrasada, Pai do Senhor, para todos os meus irmãos, não quer ver quem está cantando, pregando, nem nada, Pai do Senhor, para todos os meus irmãos. Foi entrando, aí, meu Deus do céu, o pastor quando viu aquele homem entrar, sabe de quem foi que ele se lembrou? Ele já se lembrou da irmã Mariazinha, porque ficava no culto, Deus opera, abençou o pastor, abençou a tua igreja, manda poder nesta noite. No culto ela não ficava calada, ele já pensou nela. Quando ele olhou que não viu a irmã Mariazinha, ele se alegrou. Graças a Deus que ela não está aí, porque senão esse homem ia sair daqui escandalizado. Quando menos ela esperou, quem entra? Entrou, irmão. Ela sempre chega. Ela vem andando, andando, o diácono pega no Mariazinha, não tem mais lugar do lado das mulheres, a irmã faria questão se colocasse aí, não, irmão. Para mim está bom em qualquer lugar. Pois aonde? Do lado do homem. Do lado do homem. Aí cumprimentou, orou, tal, e glória a Deus. Olha lá, do aí começou. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, por que que esse homem não avisou? Irmão, foi o culto inteiro. E tinha hora que ela levantava do banco, pulava para dar uma glória a Deus. Perto do homem, o pastor apavorado. Apresentou o homem, tudo bem, chegou a hora da pregação. E o pastor trouxe uma mensagem acadêmica. Querendo alcançar o visitante, o nobre visitante. Será que o Espírito Santo está preocupado com isso mesmo? O Espírito Santo quer alcançar a todos. Pregou. Quando foi no final do culto, ele mandou lá trazer o diretor. Oh, oh, diretor, mas o senhor não avisou para a gente dar uma recepção? Não, eu estou muito satisfeito, estou muito satisfeito. O que o senhor achou do nosso culto? Não, culto muito bom, gostei muito e tal. E o que o senhor achou da pregação? Bom, a pregação eu não entendi muito bem. Quem sabe em outra ocasião eu entenda. Mas o que mais me tocou aqui, pastor, foi aquela senhora que estava perto de mim. Mas que mulher alegre, pastor. Aleluia. Que mulher alegre. Mas, pastor, a gente se sente bem perto dali. Quando ela se levantava assim, ela glorificava a Deus. Teve uma hora que ela, quando ela subiu, pisou no meu pé. O senhor sabe que quando ela pisou no meu pé, ao invés de eu sentir dor, qualquer coisa, eu senti, foi uma satisfação dentro de mim, uma alegria tão grande. Eu queria ter uma pessoa dessa constantemente perto de mim. Ele criou as coisas que não são, para confundir as que são. Então, qualquer pessoa que tenha experimentado o novo nascimento, não importa a sua cor, a sua idade, o seu grau de instrução, ela sim pode ser anunciadora desse simples evangelho de Jesus Cristo, mas o evangelho de poder. O senhor Jesus, quando escolheu, revista ainda. O senhor Jesus, quando escolheu e chamou os seus discípulos, ele tinha em mente, que estes formariam um pelotão, que se multiplicaria, a ponto de atingir as futuras gerações, e fazer o evangelho chegar até nós. E não somente a nós, mas por nosso intermédio, tantos, quantos o senhor chamar. Desse modo, nós somos os continuadores desse processo para produzir outros discípulos. Por isso que eu disse, que o discipulado faz parte da grande responsabilidade dos cristãos. conheço ainda, não quero me exceder nas ilustrações ou nos fatos, mas isso serve para trazer aqui algum ensino para nós. Exemplos. Do Chile, alguns anos atrás, já faz muitos anos, eu acredito que este homem de Deus já deve ter partido para a eternidade, pois na época ele já tinha uma certa idade. pregador do evangelho, ele tinha como profissão, preste atenção a isto, tinha como profissão pregar o evangelho. Ele não podia ver uma pessoa que ele tinha que pregar o evangelho. Ele pregava tanto, que chegava a incomodar muita gente. Chegou a ser preso em todas as delegacias adjacentes. porque estava incomodando. Foi preso. Mas não parava de falar. Ele produzia discípulos. Quando foi um dia, levantaram a calúnia contra ele, e ele foi parar na penitenciária do Estado. Olha só, no Chile. Colocaram ele em uma determinada cela. Quando chegou em um determinado problema, em um determinado momento, deu problema lá na cela. Por quê? Pastor não para de falar. Gente, não tem quem aguenta. Não para de falar. Chegou a reclamação para a diretoria. Se muda ele de cela, coloca ele na cela seguinte. Colocou ele na cela seguinte. Quando demorou uma hora, uma hora e pouco, chegou a reclamação de novo. Deu problema na outra cela também. Por quê? O homem não deixa ninguém falar. Quer dizer, as pessoas ficavam roucas de ouvir. Então, e assim, ele foi trocado de uma cela para outra, percorreu todas as celas do presídio. Porque era problema. Não deixava ninguém ler, não deixava ninguém escutar rádio, não deixava ninguém falar. Só ele falava. Pegava sobre Jesus. sobre céu e sobre o inferno. Quando chegou na última cela, na última vez que ele foi colocado em uma determinada cela, deu problema, o diretor mandou, mas traz esse pastor aqui no meu gabinete. Foi lá e trouxe. Pastor, nós precisamos conversar para acertar algum detalhe aqui. Que detalhe? O senhor já foi preso várias vezes e não é de graça que o senhor foi preso, porque o senhor perturba. Mas eu perturbo? Em todas as celas que o senhor foi, eu só trouxe perturbação. Não, perturbação não. São, eles estão perturbados. E eu prego para que eles sejam libertados da perturbação. Isso é diferente. Mas o senhor precisa ficar calado. Quem é que vai ficar ouvindo o senhor 24 horas somente falando de Bíblia, de céu, de inferno? Doutor, não tem jeito. Eu fui chamado para falar sobre isso. Nós vamos fazer um acordo. O senhor vai ter que ficar um período calado sem falar. Ele disse, doutor, eu não vou prometer porque isso eu não garanto, não. Mas, doutor, o senhor precisa ficar calado. Mas é que, não é que eu não quero, eu até poderia ajudar o senhor, mas é que eu não posso, eu não posso ficar calado, eu tenho que falar. Eu fui chamado para falar. Então, o senhor não vai ficar calado. Não, não vou, não vou prometer, não, porque eu não vou, não. Eu vou falar. Então, tá bom. Chamou um soldado. Ele disse, sai com este homem daqui. Você só volte aqui na hora de dormir e das refeições. E não deixe ele falar. Fique do lado dele. O soldado disse, o senhor, doutor, saíram para a rua. Subia a avenida, descia a avenida, estava com o homem do lado. Quando ele via uma pessoa, já ia querer, você não vai falar. até que chegou em uma praça, onde reunia muita gente. O guarda com aquele homem, parou ali, ele senta um pouco, levanta, daqui a pouco foi juntando gente. Quando viu um policial com um preso do lado, não estava de algema nada, não. Estava do lado. As pessoas começaram ali a cercar o ambiente. Aí, quando ele olhou assim... Aleluia! Só como ilustração, irmão, permita-me. Ele olhava assim, encarava uma pessoa... Já que eu não podia falar. Olhava o outro assim... As pessoas movidas pela curiosidade. Se aproximavam do guarda... Ele é doido? Não, não é doido, não. Ele é pastor. Pastor? Ele é pastor. Ele é mudo? Mudo? Isso fala que você não queria saber. Ele está preso. É que lá dentro da cela, nas celas lá, ele perturba todo mundo, somente falando, falando. Não, mas como que ele fala? Ele só fica assim, aponta para a gente, aponta para cima, aponta para baixo. É exatamente isso. É que ele prega sobre essas coisas de céu, de inferno, de Jesus, entendeu? Então, de modo que, quando ele está apontando assim para você, aponta para cima e aponta para baixo, ele está dizendo que, se você não aceitar Jesus como salvador, você vai para o inferno. Aleluia! se estes se calarem, as pedras clamarão. E assim, o guarda pregava o dia inteiro para ele. Aonde ele chegava, ele fazia o gestal, e o guarda aí explicava, e explicava, operando eu, quem impedirá? Foi falado ontem aqui, que não tem empecilho, para a divulgação do evangelho. Jesus venceu todos os obstáculos, para chegar em São Maria. Todos. Conceitos e preconceitos, conforme foi falado ontem aqui. O problema não está no povo. O problema não está no povo. O problema está na gente. A gente precisa comunicar o evangelho. Quem tem o evangelho somos nós. Revista. 4.1 O Espírito Santo. Eita! O aliado do discipulado cristão. O Espírito Santo é o executivo da trindade. E como tal, é Ele quem realiza todos os planos, propósitos, olha só, designos e objetivos de Deus. De eternidade a eternidade. Ele é mencionado em toda a Bíblia, do início ao fim, das Sagradas Escrituras. Na nova aliança, Cristo tomou forma humana, por obra e graça do Espírito Santo. por quem também foi ungido, para cumprir o seu ministério na terra, como está escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para, o quê? Evangelizar os pobres. Dois. Enviou-me a curar os quebrantados. De coração. Três. Apregoar a liberdade aos cativos. Quatro. Cinco. Foi a liberdade aos caras do Espírito. E? Anunciar o ano aceitado do Senhor. Se Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo para fazer isto, imagine nós. Como humano, Ele precisou ser ungido para isto. E o texto ainda diz, então, começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Isso foi lá na sinagoga. Com João Batista, não foi diferente. Ele foi o primeiro. Deus precisava de missionários, para levar a sua palavra, de restauração espiritual ao mundo. Então, a primeira coisa que Ele fez, qual foi? Foi, da forma humana, a pessoa de Jesus, foi o primeiro missionário, para quê? Enviado. Para trazer a palavra, para os desígnios de Deus, as pessoas, para serem restauradas. Ele. Só que, para falar sobre esse missionário, precisou um outro missionário. E esse missionário, se chamava João Batista. Ele não foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, como Jesus. Mas o texto diz, que Ele era cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento. Então, hum, era gerado pelo Espírito Santo, e o outro, para falar desse, que foi gerado pelo Espírito Santo, que também era cheio do Espírito Santo. De modo que, tudo que precisa ser feito, para pregar o Evangelho, tem que ser através do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, não tem igreja. A igreja não fará nada. Portanto, Ele é o aliado, da igreja. Interessante que, aonde Jesus chegasse, que alguém perguntasse, quem é o Senhor? Eu sou a palavra. Ele disse isso na oração sacerdotal, quando orou ao Pai, dizendo, eu dei-lhes a palavra que a mim me desse, e eles creram que eu saí de ti. Eles creram que eu sou a palavra. Quem é o Senhor? Eu sou a palavra. Aí, quando chegava para João, você quem é? Eu sou a voz, que fala a palavra. Eu sou a voz, que fala a palavra. Ele é a palavra. Eu sou a voz. Você não foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas você pode ser cheio do Espírito Santo como a voz para falar a palavra. Revista, página 41. Portanto, seria imprescindível que os seus apóstolos também fossem revestidos de poder do Espírito Santo para compor a comissão que Jesus constituiu para anunciar a sua obra redentora em toda a terra. Dessa forma, o Espírito Santo se constituiu num aliado do discipulado de Cristo, que, em outras palavras, significa aquele que está junto, ligado, ou unido. O Espírito Santo, deixa eu te dizer uma coisa, de vez em quando, outro dia, eu ouvi alguém dizendo assim, pastor, o Espírito Santo no arrebatamento da igreja vai ser tirado da terra. Meu irmão, o Espírito Santo não vai ser nunca tirado de lugar algum, porque não tem como tirar. o que vai acontecer é que o Espírito Santo, ele cessará a sua forma na dispensação da graça, o modelo como ele atua hoje. mas o Espírito Santo vai sempre estar em todo o processo do juízo de Deus, de grande tribulação, de tudo, o Espírito Santo está, seja até para julgar, está ali, o Espírito Santo, não tem como tirar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é executivo da trindade, estão em todas as épocas, enfim, o Espírito Santo é eterno, só vai mudar a forma de atuar em relação à igreja, o Espírito Santo não precisa mais estar aqui fazendo isso que ele está fazendo hoje, porque a igreja já foi, simplesmente isso, mas ser tirado não tem como tirar, e perder uma boa oportunidade de dizer amém. Os irmãos estão entendendo? A hora que chega mais um aqui eu vou agradecer. como já mencionamos, fazer discípulos deveria ser a principal iniciativa dos apóstolos por todo o mundo, porém, não antes de cumprir a determinação de Jesus que preste de ser assunto ao céu ou de ir para o céu, ele disse, e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Existem duas duas coisas que Jesus fez, ou ordenança que Jesus deu, ou duas ordens que Jesus deu aos seus discípulos, né? Jesus chamou os seus discípulos, em algum momento ele mandou, ele enviou, em algum momento ele disse, ficai! Por gentileza, digam comigo, ir quando deveria ficar não é menos perigoso do que ficar quando deveria ir. Nós temos esse exemplo na Bíblia, né? Aí, mas, viu a liderança mandar alguém para falar com o rei, não, mas peraí, quem vai levar essa mensagem sou eu, mas como você, não tem mensagem nenhuma, como é que tu vai levar a mensagem? Não, mas eu quero ir, queria ficar famoso, chegar diante do rei com uma mensagem, né? Aí, não teve jeito, irmão, não, não, eu quero ir, não, você não vai, inclusive, já mandei um mensageiro, não, mas eu vou na frente dele, eu passo na frente dele, o atribuloso é assim mesmo, ele é rápido, bom, você não tem mensagem, o mensageiro já foi, mas você quer ir, vai, vai para a tua conta, e ele saiu correndo, eu chego primeiro, e chegou mesmo, quando o homem se aproximou, que abriram-se os portões, pastor, olha quem vem ali, e parece que é em mais, deve vir uma notícia tremenda aí, lá vem ele, e vem, tocaram a buzina, o rei foi avisado, tem posição de receber o mensageiro, notícia, quando o mensageiro chegou, e aí, o que é que você traz para mim? Ele se esqueceu de perguntar, qual que era a mensagem? sim, e aí, a mensagem? Eu ouvi um barulho, mas que barulho, rapaz, eu quero ouvir barulho, eu quero mensagem, o que mais nós vemos hoje, é barulho, mas o povo está querendo mensagem, fica do lado aí, fica do lado, aí fica reclamando, porque não tem oportunidade, aí depois chegou o mensageiro, com a mensagem certa, e na hora certa, então às vezes a gente precisa ficar, e às vezes precisamos ir, já teve o caso ao contrário, então vejam bem, Jesus bem sabia, que seria impossível, seus apóstolos, desenvolverem tamanha responsabilidade, sem que o Espírito Santo, não estivesse, a sua retaguarda, como o seu aliado, consolador, mestre, e guia, irmãos, espera um pouquinho, o que seria da igreja, de Cristo, se o poder do Espírito Santo, não estivesse, atuando em cada crente, para fazê-lo resistir, às hostes satânicas, que se impõem, a pregação, da palavra de Deus, porventura não foi isto, que fizeram, os algozes de Estevão, primeiro mártir da igreja, que mesmo sobre pena de morte, não, calava a sua boca, mas anunciava-lhe a Cristo, olha a obra do Espírito Santo, na igreja, eu estou perguntando, o que seria da igreja, se não estivesse o Espírito Santo, uma certa ocasião, eu estava na minha casa, naquele tempo, minhas crianças, eram todas pequenas, e eu era de acno da igreja, e não tinha carro, tinha telefone, naquele tempo era tudo mais difícil, morava no Jardim Rochidale, congreguei ali 17 anos, e quando foi um dia, eu estava almoçando, tipo, meio dia, meio dia e pouco, num horário mais ou menos assim, minha esposa lá, na cozinha, cuidando de alguma coisa, quando, de repente, como que uma voz audível, veio aos meus ouvidos, e disse, desce, correndo, na casa, do irmão João, o irmão João, era um cooperador da igreja, tocava violão, no conjunto musical, toava bem a esposa, cantava, eu tomei aquele susto, desci na casa do irmão João, já que eu estou, ouvindo vozes, continuei, segunda vez, desce o gente, na casa do irmão João, meu Deus, casa do irmão João, isso é hora de ir na casa de ninguém, meio dia, hora de almoço, nada, terceira vez, desce na casa do irmão João, eu, eu vou lá na casa do irmão João, o que você vai fazer na casa dos outros, na hora do almoço, eu digo, e eu sei lá, e fui, era longinha, fui de a pé, quando cheguei na casa, era a casa de um irmão, onde foi fundada a igreja do Ruxidale, uma anatécia, tinha um portão, e lá atrás, ela alugava algumas casas, era um cortiço e tal, e eu entrei lá, o irmão João morava lá, e irmão, quando eu cheguei no corredor, eu ouvi os gritos, ouvi os gritos, que vinha, e eu pensei comigo, meu Deus, os pecadores já estão se mordendo ali, pecadores, à medida que eu fui me aproximando, de onde era que estava vindo o som, irmãos? da casa do irmão João, cooperador da igreja, e aquele grito e tal, não venha não, não venha, se você vier, eu lhe mato, meus irmãos, e a porta meio cerrada assim, digo, se o Espírito Santo mandou eu aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, os vizinhos fecharam até as portas, mas o mensageiro chegou, e quando eu cheguei assim na porta, a mãe empurrei a porta, olha o tamanho da faca, irmão, que a irmã estava com ela na mão, não venha não, mas a irmã era boa de faca, mas o irmão também era bom de pulo, já tinha quebrado a ponta do mármore da pia, a irmã deu um golpe lá, o irmão pulou do lado, quando pula para cá, pula para cá, e eu cheguei na porta, pai de senhor, meus irmãos, eita, se não fosse esse Espírito Santo, quem é que iria avisar, quem é que iria saber, irmãos, que o diabo estava preparando a desgraça para a família, o irmão olhou assim, olha aqui irmão, olha aqui, olha a situação, se eu não pular, olha aqui, um pedaço assim, que a irmãzinha quando fica nervosa, é um negócio, você não precisa rir muito não, que você não é diferente não, tem problemas na casa, que acontece, que, aqui na igreja ninguém fica sabendo, só o Espírito Santo sabe, ou então quando a pessoa morre, sete mãos estavam em um velório, deu lá para uma certa hora da madrugada, a viúva ali chorosa, aí o presbítero se empolgou, disse, meus irmãos, olhem para mim, olhem para mim, eu estou sentindo de Deus, que se nós orarmos pelo nosso irmão, Deus vai ressuscitá-lo, na hora a viúva, eu grito, se ele ressuscitar, o senhor vai levar para a sua casa, toma cuidado, que não vão querer que ressuscite tu não irmão, tu vai mesmo, o senhor gostaria, gostaria de levar uma figura dessa para a sua casa? Aleluia, aí a gente descobre o que está acontecendo, amém, mas deixa eu completar, eu disse, meus irmãos, eu estava na minha casa almoçando, vocês sabem que isso não é hora de ninguém fazer visita na casa de ninguém, mas o Espírito Santo falou comigo três vezes irmãos, para descer aqui, vocês viram como Deus amou vocês? e fui falando a palavra, li um texto no livro de Hebreus, e conforme eu li o texto, o coração foi sendo quebrantado, choraram, e choraram, se abraçaram, pediram perdão, e, falaram até em línguas estranhas, esta é a obra do Espírito Santo, dá para ficar sem Espírito Santo na igreja irmão? dá para ficar sem Espírito Santo na nossa vida? eu queria ficar aqui o dia inteiro, aí vem a pergunta, mas precisa ver se a gente queria ouvir o senhor, eu tenho ensinado na escola teológica, ensinava na escola teológica o seguinte, para os pregadores tomarem cuidado com o amém, o amém é perigoso, ele é escrito com, as mesmas consoantes e vogais, mas ele tem significado diferente, isso tem hora, amém, glória a Deus, a gente fica aqui a noite inteira, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, vai se empolgando, aí a hora não espera irmãos, mas um momento para frente, aí o amém muda de tom, amém, é mesmo Jesus, amém, o outro era assim, seja, vai, fala mesmo, esse não, esse já é, sobre esse assunto, le ouviremos noutra ocasião, e o obreiro não entende, pensa que está mandando seguir, quando termina o culto, chega para o pastor da igreja, os irmãos, irmão, pelo amor de Deus, aquele lá nunca mais, por isso que tem um mandamento, para os pregadores, querem saber sim ou não, bem-aventurados, os que falam pouco, porque eles serão chamados, para falar outra vez, ah irmão, por isso que nunca mais me chamaram, foi, porque você falou demais daquela vez, chega lá para o irmão e diz, pastor, agora eu vou falar menos, bom, não podiam resistir a sabedoria, deste homem de Deus Estevão, o diácono da igreja, tem diácono que fica perguntando, porque é que ele tem que fazer curso teológico, porque é que ele tem que aprender, se ele não vai ser pastor, ele não é pastor, ele não sei o que, e eu sou obrigado a fazer, corre em todo mundo, quando vai chegando a época de consagração, pastor Arnaldo, me dá uma pilha aqui, de histórico, para assinar, e aquela coisa toda, é um monte de gente, correndo, porque está tendo consagração, está tendo consagração, este homem aqui, este diácono aqui, não tinha esse problema, quando ele foi separado, ele já estava preparado, durante um tempo expressivo, ficou discutindo com os mestres, judeus, deu uma lição de velho testamento, falou lá do Gênesis, até os dias de Jesus, uma lição, uma aula de teologia, e os homens ficavam enfurecidos, porque o texto diz, que não podiam resistir, a sabedoria, essa sabedoria, fala de academia, ele conhecia as escrituras, um diácono da igreja, mas também tinha outra coisa, que ele conhecia, o texto diz, e o espírito, com o qual ele falava, não é somente a academia, não irmãos, não é somente pregação, precisa o espírito, o espírito, o espírito, o espírito, fala exatamente, de caráter espiritual, muito bem, deixa eu ver aqui, agora sou eu aqui, que vou fazer um pequeno comentário aqui, que eu escrevo, daqui a pouco, eu volto a me comportar aqui, e a gente volta a falar, da revista, propriamente, quer dizer, do que está escrito, porque da revista, eu já estou falando, então vejam bem, Estevam cheio de fé, e de poder, fazia prodígios, e grandes sinais, entre o povo, e levantaram-se, alguns, que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram, da Cilícia, e da Ásia, era muita gente, e disputavam com Estevam, e não podia resistir, à sabedoria, e ao espírito, com o qual falava, poder do Espírito Santo, eu coloquei aqui, Atos 2, 1, 13, nenhuma obra missionária, vejam bem, nenhuma obra missionária, terá sucesso, se ignorar, a total dependência, e orientação, do Espírito Santo, Paulo, sem consultar a Deus, resolveu programar, um roteiro, para fazer, a obra missionária, vamos ver, o que aconteceu, Atos 1, 16, não orou, não pediu direção, resolveu ir, não foi pregar, o evangelho mesmo, nem irmão, o evangelho já mandou, pregava, vamos lá, mas precisa direção, vamos ler, por gentileza, vou repetir, é Atos, 16, versículo 6, para quem está marcando, que diz, e passando pela Frígia, e pela província da Galáxia, foram impedidos, pelo Espírito Santo, de anunciar, a palavra na Ásia, olha só, chegou na Ásia, lá na Frígia, pelas províncias da Galáxia, e a gente vai pregar aqui, o Espírito Santo, disse, aqui, não, mas não é pregou o evangelho, aqui, agora, não, quando o Espírito Santo, disser, não irmãos, não diga sim, que não vai dar certo, e quando disser não, quando disser sim, não diga que não, porque também não vai dar certo, muito bem, aí o que acontece, não deu certo, então vamos fazer outra agenda, vamos fazer outra agenda, a gente vai para outro lugar, porque o Espírito Santo, não quer que a gente fale aqui, aí o que aconteceu, versículo 7, e quando chegaram à Mísia, intentavam ir para Bitínia, para Bitínia, em Bitínia vai dar certo, mas o Espírito de Jesus, não o permitiu, o Espírito de Jesus, e falou de novo, não vai falar aqui, mas o que está acontecendo, com a gente, e se, Apolo, ou melhor, o companheiro de Paulo lá, o Silas, o que está acontecendo, com a gente rapaz, a gente está fora da direção, a gente vai precisar orar, a gente não acerta uma rapaz, duas vezes, a gente nunca errou tanto, vamos orar, vamos buscar a Deus, foi buscar a Deus, aí sabe o que aconteceu, irmãos, naquela, ocasião, capítulo 16, versículo 9, e 10, vamos ver o que foi, o que aconteceu, quando buscaram a presença, do Espírito Santo, quando invocaram o Espírito Santo de Deus, quando pediram a direção, vamos lá, e Paulo teve de noite, uma visão, vem a visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, varão lá da Macedônia, ele rogava dizendo, o varão rogava dizendo, era uma visão, passa Macedônia e ajuda-nos, passa Macedônia e ajuda-nos, e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor, concluindo, que o Senhor, nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho, Ah, então, essa é a direção, essa é a direção, está lá um moço, que é, passa Macedônia e ajuda-nos, a visão é aqui meu filho, a direção é aqui, aí a gente entendeu, que o Espírito Santo, estava querendo que a gente fosse, e fomos, e sabe o que aconteceu meus amados irmãos? agora as coisas, não obstante a prisão, e o sofrimento de Paulo e Silas, começaram a dar certo, o sofrimento, na vida do crente, não quer dizer que está dando errado não, a tribulação, a catástrofe que acontece muitas vezes, Deus está, fazendo amadurecer, para realizar uma obra maior, simplesmente isso, eu nunca vi dizer que tribulação matou ninguém, nem acabou com a igreja, o que acaba com a igreja é pecado, então veja bem, agora começaram a dar certo, não obstante esse sofrimento, de Paulo que foi preso e tudo, os resultados desta viagem, logo começaram a surgir, como segue aqui, olha só, foi nesta ocasião, que se converteu a primeira mulher na Europa, quem? Lídia, Lídia se converteu, uma comerciante, tinha muita influência, foi nesta ocasião, que foi estabelecida a igreja de Filipos, olha só o que aconteceu, por causa de uma visão certa, uma direção certa, foi nesta ocasião, que o carcereiro se converteu, e a sua família, e foi nesta ocasião também, que a pitonisa foi libertada, das cadeias satânicas, todos os dias, quando os homens de Deus passavam lá, elas disseram, gente, olha só, esses que passam por aqui, e nos pregam a salvação, são servos do Deus Altíssimo, estava falando a verdade, sim ou não? um dia, dois dias, três dias, o diabo é esperto, irmão, e vamos elogiar ele, porque o povo, as pessoas gostam de elogio, não é? E assim, não perturba aqui, o nosso ambiente, mas o Espírito Santo, quando foi um dia, quando chegou assim, este que nos anuncia, a boa nova, é servo do Deus Altíssimo, sai dela, Satanás, estava falando a verdade? estava, mas o servo de Deus, não queria o diabo falando, nem verdade, nem mentira, sai de perto, e assim o Evangelho, teve êxito, naquele lugar, o Espírito Santo, eu ainda estou aqui, no meu comentário, o Espírito Santo, como executivo da Trindade, dirige, e orienta a igreja, para se submeter, a vontade de Deus, o pastor falou ontem aqui, sobre a questão que, a ida de Jesus, a Samaria, não era uma questão geográfica, uma escolha geográfica, mas era uma direção, do Espírito Santo de Deus, todo o movimento de Jesus, o pastor usou esse termo, eu estou aqui, estou ouvindo as coisas, e aprendendo, não é? Todo o movimento de Jesus, tudo o que Jesus falava, não era por acaso, era sobre, a orientação, direção, do Espírito Santo, pois ele diz, pois que o Espírito Santo, me ungiu, para, andar na direção dele, o homem de Deus, que pecou, posição elevada, estou falando do rei Davi, quando ele se viu nessa situação, ele foi orar a Deus, e pediu três coisas, olha só, ele já sabia, irmão, que o poder, a coroa, o reino, ele já, tinha passado dele, não aconteceu, mas esse era o conceito dele, pelo que eu fiz, só me resta pedir, três coisas para Deus, e foi, e pediu, olha a primeira coisa, que ele pediu, é no Salmo 51, não me lances fora, da tua presença, Davi sabia muito bem, conhecia muito bem, a história de Adão e Eva, que quando pecaram, foram lançados, fora da presença de Deus, e ele já temeu isto, não me lances fora, da tua presença, primeira coisa, segunda coisa, não retire de mim, o teu Espírito Santo, não vai dar, para eu andar sem o Espírito Santo, não Deus, só faltou dizer, me mate, mas não retire de mim, o teu Espírito Santo, dá para andar, um segundo irmão, sem a direção, do Espírito Santo, e em terceiro lugar, torna, a dar-me, a alegria, da tua salvação, senhores, nós temos que ter, a humildade, de nos prostar, diante de Deus, e dizer para Ele, eu não estou, sendo mais o mesmo, renova os nossos dias, como dantes, eu quero ser, aquela pessoa, que eu era, dentes, Deus, eu não estou sendo o mesmo, precisamos, ter a humildade, repito, para dizer isto, desde o menor, ao maior, falando-se de escala ministerial, nós precisamos, do fervor, do Espírito, pastor Costa Díam, a certa ocasião, pregava dizendo, tenho pedido a Deus, que me dê, duas sabedoria, me dê sabedoria, para criar duas coisas, aí perguntou, querem saber o quê? Tenho pedido a Deus, para, que me dê, uma solução, para o problema, de frieza espiritual, na igreja, esses cultos, cheios de formalidades, gelados, que do Espírito Santo, pouca coisa, tem, então, eu tenho pedido, para que Ele me dê sabedoria, primeiro, para fazer, um termômetro, espiritual, termômetro espiritual, colocaria na porta, e quando, colocaria, dois diáclos, lá na porta, um do lado do outro, e Ele, com o termômetro espiritual, ali, diáclos, quando a pessoa, fosse chegando ali, peraí um pouquinho irmão, mulher brigou, com o marido em casa, ou o marido brigou, com a mulher, saiu um na frente, o outro atrás, quando chegasse na porta, peraí um pouquinho irmão, o que é que é irmão, está lendo a palavra, não, não, é que aqui mudou, aqui não vai ter, mais culto gelado não, vamos medir aqui, a temperatura, logo na entrada, aleluia, primeira invenção, e a segunda invenção, era, que me desse sabedoria, Ele me desse sabedoria, para fazer uns comprimidos de fogo, comprimido grande assim, tamanho de um sorrisal, de fogo, pílulas, não é? Pílulas, aí fica um aqui, outro aqui, quando chega assim, o irmãozinho, xingou a irmã, o brejo do senhor, quando chegasse assim, peraí um pouquinho só irmão, olhe para mim, viu? irmão, está vendo? Está vendo irmão, porque aqui o culto não vai? Olha a temperatura, dá dez comprimidos para ele, dez, ele vai melhorar bem, água, sai queimando tudo, aleluia, aleluia, só o senhor é Deus, já entraria assim, aí lá vem a irmã, um momentinho só irmão, medir temperatura, tudo bem com a irmã? tudo bem, aí irmão, olha a situação, como é que um culto pode ir desse jeito irmão? Dá cinquenta comprimidos para ela, aleluia, aleluia, pastor fez essa ilustração, judeu radicado nos Estados Unidos, mas na verdade, o Espírito Santo prescruta a nossa temperatura diariamente, e você sabe, e eu também, como é que está a nossa temperatura, por isso eu estou dizendo, temos que ter a humildade, de dizer, diante de Deus, eu não estou mesmo, mas eu preciso melhorar, e estou aqui diante da presença do senhor, porque só o senhor, pode me aquecer, eu preciso sair, dessa frieza espiritual, renova, os nossos dias como dantes, torna, dá-me a alegria, da tua salvação, Senhor, que pelo que eu estou vendo, aleluia, aleluia, revista, quando Jesus disse aos seus discípulos, é a página 42 aí já, que eu notei aqui em cima, quando Jesus disse aos seus apóstolos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, de acordo com a tradução original, ser-me eis testemunha, quer dizer, sereis meus mártires, eita, que diferença, a palavra martírio, vem do grego, martiria, que quer dizer, testemunha, logo, comete um equívoco, coloquei assim, logo, comete um equívoco, que conceitua, que o batismo com o Espírito Santo, se limita, a, revestir o cristão de poder, apenas, para que ele fale, em outras línguas, é um equívoco, é um equívoco, quando Jesus me mandou ficar lá, é que nem está falando aqui, em línguas, línguas estranhas, veio em consequência, do que Jesus disse, que falaria uma nova língua, e falar em língua, é evidência do batismo com o Espírito Santo, tem alguns irmãos, que estão, com um novo conceito aí, dizendo que, necessariamente, batismo com o Espírito Santo, a evidência, não é falar em línguas, precisa falar em línguas, para ser batido com o Espírito Santo, vamos ver se precisa, ou se não precisa, ato dos apóstolos, capítulo 10, pastor Maiuto, se é, a evidência ou não, capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, se não me engana, é assim, capítulo 10, veja aí o versículo 46, pastor, para frente, 45, 44, vamos lá, 10, 44, ato dos apóstolos, e dizendo, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo, sobre todos, os que ouviam a palavra, e os fiéis, que eram da circuncisão, todos, quantos, tinham vindo, com Pedro, maravilharam-se, de que o dom do Espírito Santo, se derramasse também, sobre os gentios, 46, porque os ouviam falar em línguas, os ouviam falar em línguas, porque o que, os ouviam falar em línguas, e magnificar a Deus, amém, Deus abençoe, qual era a evidência, falar em línguas, só, identificaram que havia sido batizado, porque estava, meio alegre e tal, aquela coisa, não, não, correndo, que nem o pessoal chama aí, dos aviãozinhos, não sei o que, e tal, não, 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 não era somente isso não, porque os viram falar em línguas, essa é a evidência, não é? Então, a gente precisa dar uma demonstração, de poder genuíno, irmão, alguém pode usar, qualquer gesto, enfim, vai para lá, para cá e tal, para louvar a Deus, mas isso não é expressão de espiritualidade, poderá até estar cheio do Espírito Santo, mas tem algumas vezes, que as pessoas querem mais aparecer, do que uma demonstração do Espírito Santo, uma certa ocasião, me perguntaram lá na escola teológica, ô pastor, o que é que o senhor tem a dizer, desses aviãozinhos na igreja, eu nem sabia que chamava aviãozinho, o que era aviãozinho, que aviãozinho, irmão, lá na sala teológica, essas pessoas que levantam, mesmo na hora da pregação, e saem, andando e pula daqui, pula de lá, tal, não sei o que, mas isso é aviãozinho, é, a gente chama os aviãozinhos, no meio da igreja, eu digo, meus irmãos, é o seguinte, eu estou pastor, num setor, aquele tempo eu estava na cidade de Itapevi, que eu tenho feito o possível, para preencher todo o espaço, com a divulgação, e ensino da palavra de Deus, de modo que lá, não tem espaço para essa aeronave, nem levantar voo, e nem pousar, às vezes, acham que eu não sou pentecostal, como também, não achavam que Paulo, era tão pentecostal assim, foi preciso Paulo, escrever para ele, dizendo, eu falo até mais língua, do que vocês, rapaz, vocês estão preocupados com isso, você precisa estar cheio do poder, não é somente falar em línguas estranhas, não, Jesus mandou ser revestido, do poder, língua estranha, consequência, como uma evidência, que o batismo do Espírito Santo, amém, eu não estou contra nada, só estou dizendo, que tudo tem que ter tempero, quando eu fui batizado, com o Espírito Santo, foram me levar em casa, me apresentar, diante da, matriarca, a minha mãe, dirigente do ciclo de oração, mulher experiente, muitos anos, quando as irmãs chegaram, ele foi batizado, com o Espírito Santo, foi batizado, que maravilha, só que eu vou lhe dizer, uma coisa, viu meu filho, você, procure agora, de Deus, sabedoria, para saber usar, os dons do Espírito, para não ficar, que nem menino, lá pulando, sem necessidade, gritando, fora de tempo, atrapalhando, a mensagem, da palavra de Deus, viu, aprenda, e eu já recebi, logo a primeira aula, na entrada, mas tem gente, que não quer aprender, acha que, recebeu, batendo com o Espírito Santo, ninguém mais, nem o pastor, não pode falar, ninguém pode dizer, ninguém, porque eu tenho o dom, aliás, você não tem nada, porque, nós somos, simplesmente, um condutor, que se estiver limpo, esta água, a água gloriosa, do Espírito Santo, passa por ela, e aí, traz edificação, aos outros, não traz problemas, mais não, bom, pelo que eu sei, meu tempo está, tem um minuto ainda, então, resta ainda, algum sacrifício, vejam bem, tem uma coisa aqui, que eu não posso deixar de falar, muito bem, irmãos, 42, eu já li, já li o 42, aí? Quero ler aqui, ainda, no 42, ainda, um pedaço aqui, no final, aqui, não, não, no meio ainda, o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, não só encheu os apóstolos, de poder, para serem testemunhas, de Jesus, como também assinalou, a inauguração da igreja, eu devo dizer alguma coisa aqui, nessa questão da inauguração da igreja, eu era para ter falado aqui, mas eu achei que já estava muito pesado, essa questão de que, ao invés, de as lideranças, trabalhar com as pessoas, para ensinarem, não é, elas produzirem frutos, elas ficam dando trabalho, para as lideranças da igreja, tomando o espaço, não é, da liderança da igreja, que deveria ensinar, enfim, não, porque tem que ficar cuidando, de quem não cresce, na vida espiritual, não é, então, sabe que os apóstolos, eles tomaram muito cuidado com isso, não queria nada, que pudesse impedir, a vida deles, de oração e da palavra, mas o que a gente encontra, de gente, fazendo isso, querendo atrapalhar, o que a liderança está fazendo, porque acha, que tem que ser assim, acho que sim, já falei sobre isso, o que eu quero dizer, exatamente, sobre, esta questão, vejam bem, o texto diz assim, o derramamento do Espírito Santo, de Jesus Cristo, não encheu os apóstolos, de poder, para serem testemunhas, de Jesus, como também assinalou, a inauguração da igreja, a igreja, então, o que eu quero dizer é o seguinte, outras, ficam mais dando trabalho, querendo explicação, do porquê, não vai continuar, em determinado departamento, na igreja, enfim, até obreiros, na liderança da igreja, aquela coisa toda, e algum, eu já vou dizer, irmão, agora que eu trabalhei, tanto, tanto, olha irmão, que eu trabalhei nessa igreja, fui atrás de recursos, minha parente, inclusive, que não é crente, mas sempre ajudou aqui, a gente fez o templo, tudo, quando chega na hora, de inaugurar, me tira daqui, isso é uma justiça, irmão, isso é uma injustiça, eu tenho uma palavra de conforto, para esse irmão, para essa irmã, eu tenho, está na ata, na ata, aqui, do livro, de atos dos apóstolos, sobre essa questão, até Jesus, passou por isso, irmão, mas como, pastor, ele fundou a igreja, ensinou a igreja, três anos, quando foi na hora, de inaugurar, não foi, para inaugurar, foi um representante, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele também, não inaugura, então, fica tranquilo, deixa que o Espírito Santo, cuida, aleluia, o ensino, como base, primordial, do discipulado, página 43, ensino, os irmãos vão observar, que, em algum momento atrás, em outras lições aqui, falei sobre a questão, do caráter, do ensinador, essa coisa toda, não vou falar sobre essa questão, para não entrar no assunto, do companheiro, que deverá ministrar, não é, mas aqui, eu quero falar sobre, o ensino, como base, primordial, do discipulado, acharam aí, no 43? O ensino bíblico, sempre foi, e deve continuar, sendo, uma prioridade, da igreja, tanto para a família, num todo, como também, para os novos discípulos, que se convertem, a Cristo, a cada dia, que passa, urge, a necessidade, de, ensinar, a palavra de Deus, ao seu povo, desde, o berço, até, a velhice, uma irmã, chegou para o pastor, e perguntou assim, pastor, a partir de quantos anos, eu tenho que começar, a ensinar a palavra de Deus, ao meu filho, que nasceu, ele está com sete meses, irmãos, quanto tempo, eu tenho, o seu filho, sete meses, irmão, está novinho ainda, então, a senhora, já perdeu, sete meses, já perdeu, sete meses, irmão, corre atrás, do prejuízo, aí, o menino, já está ficando, já está ficando, esperto, você sabe, quando é, que a gente, começa a envelhecer, irmãos, a pessoa começa a envelhecer, quando está com 40, 50, 60, conversa, irmão, começamos a envelhecer, a pessoa começa a envelhecer, quando nasce, no outro dia, já tem um dia, e daqui um dia, já está, a mamãe aparece, está mexendo na lata de açúcar, semente do pecado, já está lá, aleluia, lamentavelmente, muitas igrejas, nos dias atuais, não, dão mais ênfase, ao ministério da pregação, do que ao ensino, ministério do ensino, isto se deve, pelo menos, a dois motivos, a saber, primeiro, é que a pregação, tem uma mensagem projetada, para o momento, ela é dinâmica, enquanto que o ensino, envolve um processo, de aprendizagem, continuou, pregador vem aqui, prega no congresso, enfim, aquela pessoa, é tocada pela mensagem, o Espírito de Deus, traz ela, só que depois, do culto, o pregador, vai embora, e aquela pessoa, fica, é aí, que está a questão, no outro dia, são os ensinadores, da igreja, a escola dominical, sala de novo convertido, que vai começar, o processo, a pregação, irmãos, é uma porta, dourada, muito bonita, que as pessoas, em primeira instância, se emocionam, está tudo certo, e se o pregador, for daquele, que vai em um canto, volta no outro, vai, muito bonita, essa porta, dourada, essa pessoa, eu vou entrar, por essa porta aí, cheia a igreja certa, só que, muitas vezes, abrimos a porta, dourada, bonita, da pregação, e nos esquecemos, de fechar, a porta dos fundos, por onde, essas mesmas pessoas, vão embora, e não voltam mais, por falta, de ensino, então, esta é a grande questão, digam comigo, em nome de Jesus, quando o pecador, ouve, a pregação, resolve, seguir, a Jesus, mas, quando ouve, o ensino, ela decide, ele decide, servir, servir, a Jesus, isso é bem diferente, estou sentindo, um som muito grande, aqui, nesta manhã, muitas pessoas, não sairão, dessa escola, as mesmas, e, eu estou lutando, para não sair o mesmo, glória a Deus, a pregação, não é importante, a sua importância, e finalidade, ela não forma, discípulos, olha só, que eu coloquei aqui, mas, atrai as pessoas, para que sejam ensinadas, a desenvolver-se, como discípulas, do Senhor Jesus Cristo, isto, isto significa, que o ensino, tem como propósito, explicar, a pregação, depende de, o ensino, explica, a pregação, e as pessoas, andam, nós temos, que nos esforçar, para trazer, as pessoas mesmo, mas, depois, elas precisam, crescer, e ser, discípulas, para, formar, produzir discípulas, a pena, que o pastor, o pastor Jorge, está aqui ainda, não, eu queria, mas, eu quero contar, um testemunho, que foi ele, quem deu, e eu achei interessante, ele estava pregando, em uma determinada igreja, e, em um determinado momento, foi fazer o convite, para o professor, quer aceitar Jesus, como salvador, não, quer não, mas, como você não quer, dizia o pastor Jorge, como que você não quer, você precisa aceitar Jesus, não, não preciso não, não, você quer sim, você quer sim, não, não quero não, mas, você precisa, como que, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno rapaz, não, não vou não, vai sim, a Bíblia diz, vem aceitar Jesus, não, não quero, traz ele aqui irmão, que ele quer sim, aí o obreiro foi, não, vamos lá na frente, ele está chamando, eu não quero, não, quer sim, você vai ser condenado, porque que não quer, e trouxe, o pastor Jorge contando, ajoelha aí, ajoelhou, aí fez a oração, oh Deus, perdoa os pecados, os pecados desse homem, enfim, registra o seu nome, no livro da vida, liberta pelo sangue de Jesus, liberta, resista o nome, no livro da vida, pronto, levantou, quando levantou, rapaz do senhor, você agora é crente, não, eu não sou não, eu não sou não, rapaz, você precisa, então você não quer mesmo, não, não quero não, quer não, está bom, então, se ajoelhe novamente, porque eu agora vou desorar, desorar agora, se ajoelhou de novo, oh Deus, na realidade, tentei ajudar esse homem, fazendo com que ele se convertesse a ti, para que ele seja salvo, e ele não morra na sua condenação, e por aí vai, e tal, e tal, portanto, agora, senhor, tira o nome dele do livro da vida, porque ele não quer não, é, mas peraí, mas o nome já estava escrito, estava escrito, mas eu estou pedindo para tirar, porque você não quer, eu estou mandando tirar, não, então já que está, deixe, eu quero, aleluia, é, presbítero da igreja, dirigente de uma congregação lá, esse é o evangelho, que pegamos, agora ele quer, tá bom, meu tempo já está vencido, eu vou somente citar, se o senhor me permite, um minutinho só, para o senhor presidente, cuidar dos essenciais, para um novo discípulo, só vou ler, tá, olha só, cuidar de uma terra semeada, é tão importante, quanto o trabalho de arar o campo, e plantar a semente, para depois colher os frutos, isto vale também, para a semeadura cristã, pois a primeira coisa, que a igreja precisa, e deve fazer, após a semeadura da palavra de Deus, é sem dúvida alguma, se preocupar, com os cuidados preliminares, para com a formação, do caráter espiritual, de um novo discípulo, que vem a Cristo, sim ou não? Muito bem, aí coloquei assim, assistir, as pessoas, que vem, a, Senhor Jesus, ou seja, dar assistência às pessoas, que vem ao Senhor Jesus, é sem dúvida, uma das tarefas, mais difíceis, da igreja, isto porque, era exemplo, de uma semente, que brota, agora, se inicia, a fase, em que a planta, começa a crescer, para dar, o próximo passo, que é, nascer e desenvolver, o fruto, ou seja, progredir, na maturidade cristã, isto significa, dizer, que, o relacionamento, desse novo convertido, com Deus, ainda não está, de tudo, firmado, pelo fato, de haver recebido, a Cristo, como seu Salvador, e começar, a frequentar a igreja, não está resolvido ainda, não obstante, aceitar Cristo, seja o fator, mais relevante, não deixa, de ser ainda, o primeiro passo, pois, é nesse primeiro momento, que, começa, a se travar, a batalha espiritual, e cruciante, para este novo convertido, ele abriu o coração, para Cristo entrar, mas, na maioria das vezes, a sua família, amigos, e outras pessoas, do seu relacionamento, ignoram essa sua decisão, afora ainda, o fator principal, que é, ele ter que abandonar, os hábitos do velho homem, e precisa ser informado, de como fazê-lo, por isso, urge, uma assistência espiritual, efetiva, por parte da igreja, para não perdê-lo de vista, e o ajude, no processo, do seu crescimento, e maturidade espiritual, uma mãe, que acaba, de dar a luz, a um filho, jamais, começa, começaria, a alimentá-lo, depois, de alguns dias, de nascido, mas, logo após, o seu, nascimento, ou alguém aqui, quando nasce, alguém na família, espera uns três dias, para poder, começar a alimentar, olha só, concluindo, a igreja, não pode, mostrar, habilidade, na hora, de fazer o parto, mas, ser, ineficiente, quanto ao cuidado pedriático, é, aí, que é o problema, ou seja, prestar os cuidados, ostensivos, ao recém-nascido, em outras palavras, isto quer dizer, que, ao se ganhar, uma nova pessoa, para Cristo, o processo alimentar, precisa começar, de, imediato, a falta, dessa iniciativa, justifica, o porquê, boa parte, das pessoas, que vem à igreja, e aceita Cristo, não retornam, olha só, concluindo, o segundo, importante fator, a ser considerado, após o nascimento, de um novo, novo discípulo, não é menos, importante, do que o primeiro, pois, este, está relacionado, com o tipo, de alimento, que ele vai, precisar receber, para o seu, desenvolvimento espiritual, este, será o momento, em que os, mestres, da palavra, de Deus, devem, entrar em ação, e a Bíblia, sugere, o cardápio, como segue, primeiro, a Pedro, dois, dois e três, diz assim, desejai, esse é o cardápio, desejai, afetuosamente, como meninos, novamente, nascidos, o leite, irracional, não falsificado, para que, por ele, vá descrescendo, se é que, já provaste, que o Senhor, é benigno, amém, esse caso, está encerrado, o若, não falsificado, Obrigado.